Fala aí galera, estamos aí continuando fazendo os vídeos para o canal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo mostrando alguns fundamentos de algumas situações de luta e eu vou usar as situações de luta como exemplo para poder mostrar mais um conceito, mais um fundamento aí que é muito importante para você poder desenvolver seu Jiu Jitsu aí, beleza? Antes disso, dê um like, se inscreva no canal, se torne membro do canal, compre o nosso curso de montada que está excelente, já está saindo do forno mais um curso aí de pegada de costas, 100 quilos e vamos que vamos, entendeu? Então estamos juntos aí, toque o sininho lá para receber as notificações também, beleza? Então vamos lá. Pode ficar na guarda, Wesley, só para eu mostrar algumas coisas. Presta atenção pessoal, vamos raciocinar aqui um pouquinho do Jiu Jitsu. O conhecimento de uma posição do Jiu Jitsu e a execução dela é como se você estivesse saindo do ponto A para o ponto B. Você tem uma posição na sua cabeça e quer executar essa posição. Essa posição, por exemplo, vamos dizer que é uma posição de passagem de guarda, você executa essa posição e você quer chegar nos 100 quilos do cara, ou numa montada, seja uma posição de passagem de guarda já com montada. Só que entre o ponto A e o ponto B, que é a posição que você escolheu e a execução dela e o lugar onde você quer chegar, existe um caminho, entendeu? Normalmente o Jiu Jitsu, a evolução do Jiu Jitsu está entre o ponto A e o ponto B. Quer dizer, o plano que você tem, a posição que você quer executar e a execução dela. Porque quando você está treinando a posição, o cara está parado. E quando você vai para a luta, o cara está se movimentando. Então você precisa de um cálculo e recálculo constante de onde você está para executar a posição. Então a situação de luta faz com que você tenha que ter posicionamento, o que é diferente de posição. Esse é um conceito que eu quero falar um pouquinho aqui, que posição e posicionamento são coisas diferentes. Posição é a técnica. Normalmente a gente usa essa palavra para dizer uma técnica. Por exemplo, a Under Over é uma técnica. Então a gente fala que agora eu vou mostrar uma posição aqui de Jiu Jitsu, a posição de passagem de guarda. Entendeu? Mas se você notar bem, se você notar bem, cada posição que você usa exige que você esteja em um posicionamento onde ela funciona. Se eu não estiver em um lugar onde ela não funciona, por mais que eu tente executá-la, eu vou acabar tendo que forçar essa posição, usar algumas valências físicas. E essa posição abre riscos. Eu tentar a posição que eu quero de um lugar onde ainda não é o lugar certo de tentá-la, pode me colocar em risco. Então, se você estiver em um lugar onde a sua posição está próxima, onde aquela execução que você queria fazer, por exemplo, chegar nos 100 quilos está próxima, é mais fácil você fazer. Então eu vou mostrar isso na prática para você poder entender isso. Então pode ficar na guarda de postas no chão, Wesley. Preste atenção. Eu posso estar fazendo uma passagem de guarda no Wesley aqui. Agora, olha só. Eu quero engolir a perna do Wesley, eu quero colocar o meu joelho no meio, eu quero chegar na posição. Só que se eu não começar essa posição, a execução dela de um ponto de pressão ou um ponto onde eu esteja mais perto da execução dela, eu vou ficar toda hora correndo o risco dele repor. Então, por exemplo, se eu faço essa posição deixando o meu peso no calcanhar de trás, o que eu já vi muitas pessoas fazerem, a pessoa tem uma tendência de distribuir o peso mais na base dela do que sobre o cara. Então aqui, eu tenho um risco maior. Para eu fazer a posição daqui, eu tenho que ser bastante rápido, porque ele está mais solto na posição. Agora, se eu começo essa posição daqui de cima, olha só como é que já mudou tudo para ele aqui. E outra, o simples fato de eu ter me adiantado alguns centímetros aqui, porque aqui eu adiantei 15 centímetros, 20 centímetros. Aqui é o posicionamento para eu começar a minha passagem de guarda, seja para o lado de cá, seja para o lado de lá, engolindo a perna dele. Por quê? Porque agora eu estou perto da passagem de guarda. Então, eu tenho que ficar ao longo da luta calculando e recalculando tudo o que eu preciso fazer para poder chegar na posição. Então, é muito melhor eu iniciar minha passagem de guarda desse ponto do que eu iniciar minha passagem de guarda desse ponto. Isso aqui eu estou usando só a passagem de guarda como exemplo desse fundamento. Então, por exemplo, se eu estiver querendo montar no Wesley, se eu estiver querendo montar no Wesley, e se o meu quadril estiver muito perto do quadril dele, e eu for tentar montar um simples bump dele, pode me desestabilizar. Agora, se antes de montar eu mato o braço dele lá e jogo lá para trás, olha o ombro dele lá, agora ele pode dar o bump que ele quiser. Está vendo que eu estou no spot, eu estou no posicionamento, onde o que eu quero executar está mais simples, está mais fácil para eu executar. Por isso que é muito importante essa evolução do cálculo de onde você está no posicionamento para executar o que você quer. Porque é muito difícil você executar uma posição que você quer, seja ela um armlock, seja ela o que for, se você não estiver no ponto certo, no ponto certo do domínio. Então, se você esmiuçar cada passo a passo seu, até você chegar na execução, você vai ver que você não vai precisar de dar um salto, nem dar um pulo, nem de usar velocidade, nem usar explosão, nem força. Você simplesmente vai progredindo na posição, calculando e recalculando o seu peso e o seu posicionamento para executar a posição. Então, essa é uma forma de você entender o que você está fazendo, para você saber aonde que você tem que evoluir. Porque evoluir no jiu-jitsu não é saber mais posições. Quando eu vou relatar aqui uma história minha, pessoal, eu achava que até antes de chegar na faixa preta, eu achava que quanto mais posições eu soubesse, mais eu era técnico no jiu-jitsu, mais eu sabia jiu-jitsu, então eu tinha que aprender uma posição nova a cada dia. E depois que você passa de 20 anos treinando jiu-jitsu e 20 e tantos, você vê que não tem tanta técnica mais para você aprender, mas existe um campo de evolução do qual eu não tinha a menor noção, que era aperfeiçoar a execução das posições que eu já sabia. E aí eu passei a limpar um monte de posição do meu jogo, que eu sabia um monte de posição que na verdade eu não usava. E eu não tinha nem consciência da execução daquelas posições. Então eu comecei a voltar primeiro para as posições básicas, que foi montada 100 kg e pegada de costas. Por isso que muito da minha didática caminha no começo dos 100 kg, na montada da pegada de costas, que são as posições básicas, onde não há muitas variações de posição, como há numa guarda, que tem dela arriba, guarda aranha, meia guarda profunda, meia guarda, diversos outros tipos de guarda, guarda tartaruga, guarda emborcado, diversas guardas. Quando você monta, a quantidade de posições diminui, mas existe um leque imenso de cálculo e recálculo, onde eu ponho meu peso, aonde que eu abro meu joelho, aonde que eu coloco meu quadril, qual posicionamento que eu devo estar. Na montada mesmo, isso fica muito claro, porque tem a pessoa que acha que simplesmente você monta. Mas não é. Se eu abrir meu joelho, o meu peso cai no Wesley. Se eu juntar meu joelho, eu alivio ele. Então, eu estava muito preocupado em aprender um monte de estrangulamento com lapela e tinha me despreocupado da minha base, da parte mais importante do jiu-jitsu, que é como eu me posiciono para pegar. Então, eu faço uma aula de estabilização de montada exatamente para te ensinar que o fato de você saber um monte de posição não quer dizer que você vai executá-la. Para você executar uma posição no jiu-jitsu, você tem que entender cada parte da mecânica, cada cálculo, porque o cara vai estar dando bump, o cara vai estar aqui dando barrigado, o cara vai estar tentando fazer fuga de quadril, o cara vai estar posicionando a mão no seu quadril. E quando você quer executar um armlock com o cara fazendo essas coisas, não é a mesma coisa de quando ele está parado. Então, não importa eu conhecer uma posição, o que importa é como eu vou me posicionar, quais são os desequilíbrios que essa posição tem e aonde eu tenho que estar para que cada defesa que ele faça não surta efeito para ele. Entendeu? Então, essa é a evolução. Então, se eu ficar aqui, eu tenho dificuldade de pegar a gola, mas se eu abrir meus joelhos, tirar o cotovelo do Wesley, subir para a montada e abrir, eu pressiono já o tórax dele, ele não consegue mais fechar o cotovelo, eu sempre vou ter o espaço para colocar a mão. Então, eu estava no começo até chegar a faixa preta, roxa, preocupado com saber um passa-lapela aqui, mais o Ezequiel, mais um Armilok, mais uma chave de bíceps, mais uma americana, mais uma Kimura, mais uma variação de Kimura e não conseguia fazer nenhuma dessas posições. Por quê? Porque eu tinha me despreocupado com o cálculo e recálculo da posição, da estabilização da posição, de aonde que eu tinha que estar para poder chegar na posição que eu queria. Eu só comecei a executar estrangulamento, Armilok daqui, quando eu comecei a me preocupar com como que eu faria para fazer isso. E para poder fazer isso, eu tinha que me posicionar no lugar onde a finalização está mais perto. Por isso que o lugar onde você vai mais evoluir no Jiu-Jitsu não é aprendendo novas posições só. Você precisa pegar uma técnica do Jiu-Jitsu e estudá-la de forma a perceber que cada passo seu conta muito. Cada mudada de joelho de lugar, cada mudada de peso de lugar, cada distribuição de peso que você faz, é aí que está o lugar onde você vai evoluir mais no Jiu-Jitsu. Entendeu? Não é aprendendo mais posições, é aprendendo como executar as posições que você sabe. E montada, pegada de costas e 100 quilos são as posições mais básicas. Eu canso de falar com os meus alunos, você pode ter uma boa raspagem, cara, e já cair numa montada, mas se a sua montada for ruim, o seu Jiu-Jitsu é ruim, porque o que adiantou você montar no cara e o cara foi lá e repouso? Às vezes para você ganhar um campeonato com a regra, beleza, tudo bem, você fez os pontos, mas você está deixando de esmiuçar uma parte importante do Jiu-Jitsu, deixando de evoluir num lugar que é estratégico, que é montado 100 quilos e pegada de costas. Então, se você tem uma parte do seu Jiu-Jitsu que está ruim, que é pegada de costas, trabalha ela. Se o seu 100 quilos é ruim, trabalha ele. E você vai ver que não é aprender novas posições, mas é saber calcular o peso, aonde que você está, qual lugar que você tem que estar para ficar mais perto da finalização. E isso é muito importante no Jiu-Jitsu, esse é o conceito. Por isso que o importante não é a posição, é o posicionamento, e como você sai de um posicionamento para o outro até chegar na finalização, ou na raspagem, ou na montada. Entendeu? Então, é muito importante. O lugar da evolução do Jiu-Jitsu não é o acúmulo de posição, é a execução de cada uma delas. Você esmiuçar cada uma delas. Mas vale, em vez de você saber 100 posições, você saber 5 bem feitas, daquelas que o seu oponente dificilmente consegue escapar depois que você chega em uma certa posição. Então, essa aula, eu falei, eu quis fazê-la exatamente para tirar da cabeça das pessoas que a quantidade de posição que você tem que estar o tempo todo aprendendo posição e que isso é o que indica o que você está ficando mais técnico. Não é. O que diz que você está ficando mais técnico é se você consegue executar as posições que você se propôs a executar. Normalmente, você escolhe aquelas que mais se adaptam ao seu biotipo. Por isso que todo mundo não faz todas as posições. Então, cada um tem que pegar a posição que se encaixa no biotipo dele e trabalhá-las com esmero, sendo bastante detalhista, onde o joelho está, que lugar que eu tenho que estar, qual o próximo passo que eu tenho que dar. É aí que está a evolução do Jiu-Jitsu. Se vocês se preocuparem com a execução bem feita da cada posição que você faz, é melhor do que você saber 200 posições, 250 posições. Entendeu? O ideal é que você consiga executar as poucas posições que você escolheu para o seu Jiu-Jitsu. Entendeu? Beleza? Tamo junto aí, galera. Oss... 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 Oss...